Estamos de volta, hoje é quinta-feira, véspera de feriado, espero terminar o programa de você viajar, tá? Fica aqui um pouquinho com a gente, vai que dá vontade de fazer cocô na estrada, né? A gente tá aqui dando umas dicas sobre intestino, se tá ligado aos níveis de estresse, ao estado de ânimo, né? Você fica nervoso na estrada, pronto, desembesta tudo. Ela tá aqui pra tirar as nossas dúvidas, a querida doutora Fabiana Alves, que é gastroenterologista da Vale Infusões. Antes, deixa eu mandar um beijo pra dois queridos que estão aqui no estúdio com a gente. O Rogério e a Rosilene, que estão aqui, os pais do querido Lucas Brito, que estão aqui com a gente. Vieram acompanhar o programa de perto, um beijo no coração de vocês, muito obrigada pelo carinho. E pela turma toda aqui da Vale Infusões, que tá acompanhando de perto também, viu, Luquinha? Você já fez cocô na estrada? Na estrada? Como assim na estrada? No meio do mato? Para o acostamento, vai no mato. No mato, já fiz, tá vendo? Tá vendo? A gente tem vontade, tem que fazer, se não tem banheiro, né, gente? Situações, volta a pergunta da Daya, por favor. Boa tarde, meus queridos, sou eu, a Daya. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, pior que diarreia, é ficar com prisão de ventre. E o pessoal, às vezes, usa laxante, né? Qual é a consequência do uso abusivo do laxante? Desde já, obrigada. Ótima pergunta. Ótima pergunta. O próprio nome já está dizendo, abusivo do laxante. O que a gente tem que orientar? Claro, você está há uma semana sem conseguir fazer cocô, existem sim substâncias inúmeras, naturais, sintéticas, tá? Que pode ser usado, precisa muitas vezes. Senão, você vai acabar indo num pronto-socorro e tendo que fazer uma limpeza no intestino, certo? Como a Sol falou, virou uma rolha, não é? Se não desobstruir, vai dar problema. Mas o uso abusivo do laxante, o laxante, ele irrita o nosso intestino. Ele pode dar problema, pode causar problema sim, tá? Então, o uso abusivo, laxante é, por que que você não primeiramente tenta algo natural? Sabe uma coisa que falta? As pessoas precisam, as pessoas acham que estão tomando a quantidade de líquido suficiente. Eu falo que o intestino é o primo pobre. Quando a gente bebe água, vai para a nossa corrente sanguínea, vai para os órgãos vitais, cérebro, coração, coitadinho do intestino, o intestino fica por último. O intestino é o que menos recebe líquido, água, então por isso a gente tem que tomar uma quantidade maior. Então, a gente fala de água, mas existe um tratamento? Como que é feito esse tratamento? Se eu, por exemplo, vamos supor, eu vou lá na Vale Infusões e estou apresentando vários problemas de intestino. Os exames, como que funciona? É, não, intestino é assim. A gente não pode correr o risco também de, ah, porque leu na internet, achou que tem aquele sintoma e já acha que tem uma doença grave. Repenta essa informação, por favor, doutor. Então, vamos lá. A Sol sempre está falando, nos programas que eu assisto aqui, vocês frisam isso muito bem. Cuidado com o doutor internet. Eu não vou falar o nome do site, mas Cuidado com o doutor internet. É o burro mesmo, tá, gente? É o burro. Cuidado com o doutor internet, porque tudo que você digita lá na primeira vez, trabalha por associações. Então, tudo que aquelas pessoas procuram ou digitam e colocam e postam, ele trabalha por associações. Então, coloca lá, intestino preso, a primeira associação que faz é câncer de intestino. Sim, tudo é câncer, gente. O paciente fica desesperado, tá? Tudo é câncer, né? O paciente fica desesperado. Eu vou falar. Gases que é normal ter, né? Ele quando faz exame, aí ele abre o resultado. Por que quem não abre? Eu também abro tudo. Aí ele fala, ai, ai, como que eu? Fica se descabelando. Eu colo e põe no Google, já era, gente. Tudo dá câncer, mas não dá certo. É, mas o exame intestinal é assim, para ver o intestino é só o exame de endoscopia digestiva baixa, que também é conhecido como colonoscopia. Não, a gente tem outros exames também para o intestino. E muitas vezes o paciente, sabia que tem muito paciente que faz exame desnecessariamente? Tá vendo? Só por medo, medo e exagir. Sim, por medo, é. E nós profissionais, a gente tem que acolher o paciente, ver a queixa dele. E muitas vezes você vê que a queixa dele é ansiedade, Lucas. Porque ele leu na internet que aquilo pode ser uma doença grave. É o paciente Tomé, só. Precisa ver para crer. Eu não tenho, então tudo bem. A Daniela Silva está falando que o marido dela tem problema de intestino. Sabe quando? Quando chegou as contas propagandadas. Tá, sim. Beijo, Daniela. Agora eu vou deixar uma pergunta no ar, que veio da Silmara, que está sempre com a gente também. Ela disse que, por que que às vezes, quando a gente não faz cocô, sente dor no peito? Eu nunca escutei falar sobre isso, mas a doutora pode responder, tá, Sil? Agora a gente vai sair do cocô para o sorriso, né? Você quer mudar o seu sorriso, contar com profissionais sérios, capacitados? A gente sempre fala aqui da Ortovip, que tem os melhores profissionais da região. São mais de 16 anos aqui. É uma clínica completa com profissionais que cuidam de qualquer tipo de problema. E tem tanta gente, mas tanta gente feliz com a Ortovip. Confere aí. Meu nome é José Marinho Maciel, eu tenho 61 anos, moro em Caçapava. Eu fiz emprego na Ortovip, porque sempre eu via passar na televisão. E eu tinha vontade de fazer, mas só que eu tinha medo. Eu tinha feito implantes antes, mas alguns dentes. Aí eu queria fazer de todos, porque eu usava prótese móvel. Então eu queria fazer fix. Nossa, eu fiquei muito contente, sabe? Uma coisa que eu tinha vontade de fazer, fiz, e não me arrependo. Gostei muito. Recomendaria para qualquer um, porque é uma coisa bem excelente. Uma coisa que você não precisa estar tirando, para escovar, né? Eu tinha medo, mas tem que ter coragem. Coragem e ver o resultado depois. Você não vai se arrepender. Em todos os contatos, você encontra em atorvip.com.br, para você sorrir com muita saúde e bem bonito. Eu só pedi o foto do pessoal fazendo o carro. Ah, apareceu? Tá vendo? Olha, que bonitinho, gente. Mas esse até eu queria assistir, vendo, fazer cocô, né, gente? Olha o outro aqui, ó, o João Luca. Ah, feliz. Obrigado, viu? Dois belezinhas, viu? Que coisa mais linda, né? Vou comentar com vocês que o Papa Francisco foi presenteado com um capacete e um busto de bronze de Ayrton Senna, que foi morto em 1994. As peças foram entregues pela sobrinha do piloto, Bianca Senna. O busto do piloto foi feito pela artista plástica Paula Senna, que também é sobrinha do tricampeão mundial de Fórmula 1. As peças ficarão expostas no Museu do Vaticano. No dia 1º de maio, a morte de Ayrton Senna completa 25 anos já, só. Vão combinar? Não apareceu ninguém. Não mesmo, né? Não apareceu ninguém. Insubstituível. É, de alma e de profissão. Perfeito. Bom, a gente vai rapidinho pro break e já volto. Olha que delícia essa bebezinha, Sol. Deixa eu ver. Linda. É a coisa mais linda que o vovô tem, esse neném. Oh, oh, oh.